Música Oi, a gente vai começando o programa aqui direto da Índia Esse é o nosso primeiro programa E a gente já começa essa viagem com o pé direito Porque esse lugar é espetacular É diferente de tudo que a gente já viu É uma sensação realmente mística e transcendental Porque eu acho que tem muito simbolismo Mas visualmente já apaga o papel inteiro Vamos conversar esse programa de hoje com essa matéria? Vale muito a pena Música Música A gente está em Delhi, na capital da Índia E esse é o nosso primeiro passeio E já dá pra ver que certamente esse é um dos lugares mais exóticos do mundo Começar pelo trânsito que é bem bagunçado, né? É buzina o tempo todo, como vocês estão escutando aí Música 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 E é bonito demais, assim, o parque todo tem uma história interessante, mas visualmente já encanta, né? Muito, muito, muito Tem uma paz aqui, é tranquilo, é agradável Porque do lado de fora, na rua, é o verdadeiro caos de trânsito de pessoas e tal E aqui dentro você está numa espécie de refúgio E foi justamente isso que o sultão quis Ele mandou cercar com muros altíssimos Pra quê? Pra naquela época, 800 anos atrás Os comerciantes pudessem vir aqui pra dentro E fazer os negócios deles em segurança Óbvio que o sultão lucrava com isso, porque ele cobrava taxas Mas pelo menos os comerciantes vendiam os produtos, as especiarias As coisas que eles tinham pra oferecer Num espaço bem seguro e tranquilo Aqui a gente vai mostrar um pouco dos monumentos, né? Eu acho que isso tudo é preservado Porque virou um ponto turístico da cidade E a gente vai mostrar um pouco desses monumentos Pra vocês sentirem a energia, assim, do lugar Agora é importante falar que a temperatura aqui é um negócio impressionante São quatro horas da tarde E o calor realmente deixa a gente num clima, assim, meio de tensão É tudo lindo, mas é muito, muito quente Só que a gente precisa começar a adaptar o corpo A gente chegou hoje, né? Daqui pro final da viagem tá todo mundo entendendo como é que vai ficar nesse calor Vamos mostrar as imagens do parque? É lindo demais! O que ele tava mostrando são ainda representações da religião hindu Então, ó, desse lado aqui vem ver Você tem o nascimento Depois você tem as crianças se alimentando na vaca O leite que dá vida Do lado aqui das lifas, que são as tentações E aí lá em cima Lá em cima E tem um elefante que parece que é a felicidade suprema Interessante, né? Bem diferente, exótico A gente não tem palavras pra descrever isso aqui É a coisa mais linda em relação a esse tipo de monumento Eu nunca tinha visto nada parecido Tô super feliz de estar aqui A gente já começou essa viagem pra Índia com o pé direito Espero que vocês estejam gostando dessa madeira Realmente é muito especial Lógico que tem todo um simbolismo por trás Mas, principalmente, já é um espetáculo E isso é imperdível, imperdível E aí E aí E aí